Olá, Roberto Laureani, eu me chamo Eveline, sou de São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará. Há um ano e quatro meses eu comecei um projeto no meu mercadinho e hoje concluído, graças a Deus, já está tudo pronto, a inauguração será sábado, dia 6, e desde então, no início, eu comecei a assistir os vídeos de Laureani, do Roberto, e eu aprendi várias dicas, né, como não vender fiado, como precificar a minha mercadoria, como criar, iniciar o mix, a escolha das mercadorias que eu ia iniciar, me baseei no que eu necessito, né, durante o mês, minhas compras que eu fazia para passar o mês com a minha família, eu me baseei nisso, então, isso foi mais uma dica que eu aprendi, e várias outras que eu vou pôr em prática, se Deus quiser, através deles, né, só agradecer, obrigada, Roberto, obrigada, Laureani, e é isso, né, se Deus quiser, estarei inaugurando o sábado, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, obrigada.